Olá pessoal, estamos em julho e este mês é marcado por uma campanha muito importante. Julho Verde. Criada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Um programa que busca trazer a você mais informações sobre o câncer de cabeça e pescoço. Ou seja, todo aquele localizado na região da boca, língua, gengivas, amígdalas, laringe e tireoide. Também surge pele da face e do pescoço. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de boca e laringe é hoje o segundo mais frequente entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de próstata. Nas mulheres, a predominância é o de tireoide, o quinto mais comum. O tabagismo, aliado ao consumo de álcool, é um dos principais fatores de risco, podendo aumentar em até seis vezes a incidência da doença. Quem fuma e bebe deve ficar atento ao surgimento de manchas brancas ou vermelhas na boca, que permanecem por mais de 15 dias. Por isso, fique atento a alguns sintomas, como feridas na língua, alterações na voz, dificuldade para engolir ou nódulos no pescoço, que persistam por mais de três semanas. Todos esses são sinais de alerta e devem ser avaliados por um especialista. Mais importante que o diagnóstico precoce é sempre a prevenção. Por isso, a alimentação adequada, rica em frutas e verduras e a prática de hábitos saudáveis, como o uso de protetor solar, não fumar e evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, são fundamentais para manter a saúde em dia. Vamos nos cuidar! Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!